E aí, mano, como é que vocês estão, rapaziada? Esse dia do Fallen fez esse trem, ele me deixou vazar uma coisa bem interessante que... Pode ser esvera, mas eu acho que não. Eu acho muito difícil ser um bait vindo do Fallen, que ele falou em live que domingo, no caso hoje, ele tava indo pra gringa pra assinar um contrato. Ou seja, ele praticamente falou a data que ele vai assinar o contrato da Last Dance. Então, com essa informação que o Fallen tem indo pra gringa pra assinar um contrato, isso indica que a organização da Last Dance vai ser um org gringa. O que é bem estranho, porque tudo indicava que ia ser imperial, mano. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o clipe do Fallen pra você entender melhor. E depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mano. Qual que tá o nome da live? Faz tempo que eu não faço live e eu não arrumei o nome da live. Obrigado pelo toque aí. Quando sai o anúncio, rapaz, eu vou adiantar uma coisa pra vocês. Domingo, tô indo pros Estados Unidos assinar contrato, hein? Vou falar pouco, mas fica a dica aí. Domingo, tô indo pros Estados Unidos assinar o contrato, bate e volta, hein? Tem gente que vai achar que é mentira. Mas, fica a dica aí. Domingo, assinar o contrato. Vai ser questão de tempo, ó. Hum, vazou, hein? Vazou, vazou. Então, vocês viram aí o que o Falentão falou, cara? E assim, rapaziada, desde que foi anunciado a Last Dance, mano, a principal org, a org favorita, era a Imperial. A organização brasileira que tava desde o ano passado, eu acho, sem equipe de CS. Deu desbande na linha antiga. E era uma organização que tinha muito interesse no projeto da Last Dance. O que eu, no começo, tinha achado meio estranho, porque assim, a Last Dance é um projeto que, desde o começo, é um projeto muito caro e é um projeto que quer ficar na gringa. E eu não esperava que a org nacional brasileira ia ter a melhor estrutura pra poder ser a organização de um time como a Last Dance. Mas até mesmo o próprio Falentão disse que há grandes chances de fechar com a organização. E isso foi mais ou menos um mês atrás, por aí. Só que assim, foi anunciado em RMR, então logo logo falam em a Last Dance e se vai jogar, vai voltar pro servidor. Então o anúncio tinha que ser logo, tinha que ser mais ou menos nas próximas semanas. Mas assim, cara, se a Last Dance inteira teve que ir pra gringa pra assinar um contrato, não faz sentido a organização ser a Imperial. Porque assim, a Imperial é uma org nacional, então não teria por que eles irem pra gringa pra poder assinar um contrato. Então aí que abre porta pra algumas outras teorias, rapaziada. Qual pode ser a organização da Last Dance? Assim, ainda pode ser Imperial, mas como eu falei pra vocês, eu acho que não faz muito sentido, mano. Não teria por que eles irem pra gringa pra poder assinar um contrato se a organização Imperial é uma org nacional. Então assim, acho que não faz muito sentido. Comenta aqui embaixo se você achar que eu tô falando alguma coisa errada, mano. Será que a gente pode ver a Last Dance na LG de novo, rapaziada? Porque a LG, eu acho que desde 2017, eu acho, não tem um time de CS. E o dono da LG já falou que ele só teria um time BR de novo na LG se o Falen tivesse nele. Então a gente tem muitas opções, rapaziada. A gente tem até mesmo a Optic Game, cara. Aquela Optic que tinha time em 2016, eu acho. Que a Immortals, inclusive, comprou. Daí o dono foi lá esses tempos e ele comprou de novo. Então imagina que plot se a Last Dance fosse assinar com a Optic. Fosse o time campeão, ganhasse alguma coisa. Representando a tag que até pouco tempo atrás era da Immortals, que também é dona do MIBR, cara. Imagina que plot bizarro seria isso, mano. Então o Feio hoje postou um story que estava em Miami, o Falen também postou um story que estava no avião. Então a parte que eles realmente estão indo pra gringa não é bait. Agora falta saber se a parte que eles estão indo assinar um contrato de fato é bait. Mas eu particularmente acho que não, rapaziada. Eu acho que o Falen e a Last Dance estão indo de fato pra gringa pra assinar um contrato. E é uma puta reviravolta a Last Dance ser de uma organização gringa. Eu acho que isso seria um ponto positivo, porque o org gringa pra mim tem muito mais estrutura pra dar um suporte pra eles do que uma organização brasileira. Eu acho que tem muito mais estrutura pra bootcamp e tudo mais. Então pra mim será uma coisa boa pro time em si. E eu também vi uma rapaziada falando da Cloud9, que também tá sem time de CS, a organização que sempre teve no CS, mano. Mas que há um tempo tá sem equipe, será que a Last Dance seria da Cloud9, rapaziada? Que é um time do NA, é uma organização do NA, que a base deles também é do NA. Então será que a gente poderia ver um Cloud9 Falen, Cloud9 Fair? O CEO da Cloud9 tem interesse em voltar pro CS, ele já falou isso. E a Last Dance seria um projeto bem da hora pra poder ele realmente, de fato, voltar pro CS, mano. Mas o que vocês acham, rapaziada? A gente tem algumas organizações aí que são meio que tradicionais no CS, que tão sem time como a Inverse, a LG, a Cloud9, então assim. Essas equipes são tradicionais que até hoje não tem mais time de CS. Então poderia sim ser uma opção pra Last Dance, cara. Mas comenta aqui embaixo, mano. Qual organização você acha que seria boa a Last Dance e qual que você acha que eles vão? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou querer muito saber a opinião de vocês, porque eu particularmente não faço a menor ideia, cara. Não teve nenhum rumor nem nada do tipo. Não teve absolutamente nenhum vazamento nem nada sobre a Last Dance e tá assinando com a LG gringa. Então é por isso que eu acho meio estranho. Mas comenta aqui embaixo o que você acha, rapaziada. Se inscreve no canal pra receber mais atualizações sobre a Last Dance e mais vídeos aqui que saem sobre a CS. Se inscreve no botão vermelho aqui embaixo. Se gostou deixa o like, é muito importante. Mas é isso, tamo junto, um abraço e tchau.